Bem-vindos ao Vê de Barubar, a gente vai falar de Ricardo e Vânia, o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor de Chico Felitti. Bom, pessoal, Ricardo e Vânia, então, é um livro-reportagem que o Chico Felitti fez pra ampliar a matéria que ele já tinha publicado no BuzzFeed e que fez bastante sucesso na época. Pra narrar essa história, o Chico vai selecionar como linha no tempo da história a própria descoberta dos fatos. Então, ele não vai pesquisar tudo e reordenar pra gente num tempo histórico, né? Ele vai apresentar pra gente a história de como ele conheceu Ricardo e Vânia e todos os fatores ao redor da sua vida. Ele também narra no livro momentos como, por exemplo, a publicação da matéria do BuzzFeed, o fechamento de contratos com a Todavia pra publicação no livro. Ele vai apresentando todos esses momentos pra gente. Essa escolha de aproximar a gente dele na descoberta é bastante curiosa, porque além de confrontar um pouco essa ideia mais tradicional da linha do tempo, também faz com que a gente fique ao lado do Chico e consiga se sentir bastante instigado a perseguir essas questões, a descobrir o porquê de algumas coisas que estão colocadas aqui. É bem legal o fato de ele apresentar pra gente também a dificuldade que ele teve pra poder falar com essa personagem. E pra quem não conhece, o Ricardo era uma figura que era conhecida aqui em São Paulo como o Fofão da Augusta. E isso porque ele tinha aplicado silicone no rosto nos anos 80 e 90, e com o tempo, por causa do peso desse silicone e da falta de manutenção, ele escorreu. Então ele tinha a face caída e se assemelhava ao personagem do Balão Mágico, então ele ficou conhecido dessa forma. Ele tinha vários episódios de violência na rua, mas também tinha muitos episódios de carinho pelas pessoas que conheciam e conversavam com ele. Ele foi diagnosticado em algum momento ali de sua vida, que não tá muito bem estabelecido como uma pessoa que tinha esquizofrenia, o que fazia muito sentido dentro desses ataques que a gente acabava sabendo. E foi esse folclore que se criou ao redor do personagem que fez o Chico Felice ficar curioso e tentar descobrir seu nome, porque ninguém sabia. E ele descobre, então, que o Ricardo era um homem que veio de Anaraquara, que tinha sido um cabeleireiro muito famoso, que tinha feito algumas apresentações como o Drag Queen em São Paulo. E quase à beira da morte do Ricardo, o Chico consegue contato com a Vânia, que quando se relacionou com o Ricardo, ainda não tinha passado pela transição, e consegue colocar os dois pra conversar ali, num celular, num computador, antes que o Ricardo falecesse. Com a morte do Ricardo, então, o Chico vai pra Paris, onde mora a Vânia, pra tentar descobrir alguns buracos que tinham na história, ou porque o Ricardo não tinha conseguido contar pra ele, ou porque ele mesmo não se lembrava, ou outras fontes, né. Algumas coisas aqui são colocadas como conflito de informação, né. Então, como o Ricardo saiu desses grandes salões pra qual ele trabalhava e foi morar na rua, isso uma das fontes conta uma coisa, a Vânia conta outra. Então, quando a gente para pra ver, a gente não sabe qual é a realidade, e nem o Chico provavelmente sabe. Ele pode até simpatizar mais com o lado da história, mas ele deixa também pra que o leitor faça a sua escolha, né. O leitor veja as duas versões e tente entender, ou que aceite uma, ou que tente juntar as duas, porque eu acho que isso é possível também, né. Dadas aqui as histórias que são contadas, acho que dá pra ser aquela mescla dos dois lados. E ele deixa isso com a gente. Então, isso faz com que nós sejamos parte muito participativa, né, do livro, que eu acho que é um grande mérito dele, né. Eu também fiquei um pouquinho incomodada com o fato de que existem algumas narrativas aqui pra mim que são bastante classe média olhando para a pobreza. Então, em vários momentos o Chico vai na casa de algumas fontes, conversa com as pessoas e ele cita o quanto aquela casa era feia, o quanto aquilo era quebrado. E isso me incomodou em alguns momentos, porque eu fiquei me perguntando qual era a necessidade daquilo. Eu acho que em alguns momentos é importante pra que a gente de fato compreenda a precariedade da situação daquelas personagens, mas em outros eu achei que era pouco necessário. Mas eu acho que, feliz ou infelizmente, esse tipo de visualização, ela conecta com o leitor. Porque pensando no leitor como uma pessoa que majoritariamente está fora das ruas, está fora desses espaços tão precarizados, quanto os que são mencionados aqui, é também essa a visão que essas pessoas teriam nesses espaços. Falando em incômodos, e até porque eu comentei lá no Instagram que eu falaria dos meus incômodos principalmente no vídeo, como eu costumo fazer, me incomoda um pouco a forma como o Chico faz a utilização do nome da Vânia antes da transição. Eu acho que tudo bem. Lá no começo ele faz um pacto com o leitor, ele fala pra gente, acho que na primeira ou na segunda página, que a Vânia era, não lembro se era Wagner ou Walter, agora. Eu tenho um problema, eu tenho tios, que é Walter, Wagner, Valmir, e aí isso me confunde tudo. Logo no primeiro, no começo, ele conta pra gente então que Vânia era Wagner. E tudo bem, pactuou com o leitor. A gente precisa que isso seja dito em algum momento pra gente entender que até esse período da história é esse nome, a partir desse é esse nome, e ainda que a Vânia demora muito pra chegar nesse nome. Então ele vai falando todos os nomes que a Vânia teve, né, quando foi pra Europa e tudo mais. Só que eu acho que existem alguns momentos em que existe uma repetição exaustiva e desnecessária desse nome, sabe? Eu entendo que quando a gente vai contar histórias das pessoas antes da transição, faz sentido, principalmente quando se coloca um relacionamento, né, que tem a ver com a outra pessoa também, dizer, né, tratar a pessoa naquele gênero, naquele nome, desde que ela permita também. E pelo que eu vi, o Chico Feliz gerou declarações de que a Vânia permitiu esse uso. Mas eu acho que a forma como é utilizada, muitas vezes, ela cai num ponto de ser feita pra ser palatável pra pessoas de fora da comunidade LGBT. Então aquela coisa de ficar chamando pelo outro nome que incomoda muito as pessoas, né, trans, e que eu acho que, assim, beira um pouquinho o desrespeito, se não pela Vânia, por pessoas também trans que podem vir a se incomodar. Eu li com algumas pessoas, a maioria não se incomodou com esse uso, algumas até sugeriram que era uma brincadeira do Chico ali, né, de jogar com os dois gêneros e tudo mais, transformar isso num uso transgressor da figura da Vânia, mas eu não sei se eu concordo que tem intenção do Chico nisso. E aí eu acho um pouco complicado. Mas a figura da Vânia mesmo é uma figura muito rica, e aí, quando eu falo pra vocês essa questão de cuidado, antes de eu falar de quanto é rica a figura da Vânia, eu acho também que tem um problema da Todavia de edição desse livro. Existem algumas partes que eu achei repetitivas, e que eu acho que isso é uma tarefa de editor, assim, de pontuar, às vezes, frases que se repetiam, e que eu não acho que a tentativa era fazer um paralelismo, era só uma repetição ali, porque faltou um olhar mais apurado do editor. E aí tem um momento, por exemplo, em que o Chico diz assim, Vânia é um personagem muito rico. E eu entendo que personagem pode ser usado, existe essa ambiguidade da palavra, mas eu acho que merecia o cuidado de estar colocado Vânia é uma personagem muito rica. Não custava nada, sabe? E eu acho que peca nesses detalhes. Mas, por outro lado, o livro tem uma importância absurda. Primeiro porque ele retrata essa cena LGBT nos anos 80, passa por diversos momentos históricos muito importantes, por jornais como Notícias Populares, no qual o Ricardo saiu na capa, mostra a cena da R. Queen nascendo praticamente, as figuras, né, desses homens e mulheres, né, ou homens montados, aparecendo na cena da noite em São Paulo. Tem também a parte muito triste, que é esse momento em que as pessoas LGBTs começam a ser marginalizadas, né, ainda mais por causa da questão da AIDS. E aí até aqui tem uma hora que o Chico fala dessa questão de que se a figura do LGBT já era marginalizada nessa época, de qualquer forma, pior ainda no caso do Ricardo e da Vânia, que faziam essas aplicações de silicone uns nos outros. Então eles tinham essa imagem dessas pessoas com as agulhas nas mãos. Então você coloca ali mais um elemento na imaginação, né, popular, ainda mais numa cidade como Araraquara, né, que eles transitaram de Araraquara para São Paulo, entre os seus melhores e piores momentos financeiros. E aí a gente tem também uma outra situação que apesar de acontecer nesse momento histórico, eu acho que ela é um pouco atemporal até esse momento em que a gente vive, que é essa experiência de mulheres trans e travestis indo para a Europa, a questão da garota de programa. Então a gente tem aqui umas fotos no meio do livro. Uma coisa que me incomodou é que esse acervo, ele é um acervo principalmente da Vânia, sendo que na matéria do Buzzfeed tem mais fotos do Ricardo. Então eu não entendi por que essa seleção. Mas é que, assim, os dois, né, e Araraquara, eu acho isso aqui ainda, mas tem as fotos da Vânia em jornais, em revistas, deixa eu pegar alguma aqui que o YouTube não vai derrubar o vídeo, né, mas enfim, tem essas fotos dela em revistas, ela vendendo o trabalho dela, enfim, ah, eu acho linda essa foto deles. Mas enfim, e a gente tem então essa experiência da Vânia e ela mesmo se mostrando ali como uma grande matrona das outras mulheres que chegaram depois, né, que são mais novas. Então é muito interessante ver como essas comunidades, elas existem e como elas vivenciam essas experiências, que são experiências comuns, né. A gente sabe, por exemplo, que Pajubá, ele incorpora muitas palavras de outras línguas, muito por causa dessas imigrações de trans e travestis pelo mundo, e é muito bom a gente ter isso registrado. E aí eu fico num conflito interno, e aí é o que eu digo que eu não sei o quanto eu gostei desse livro ainda, porque se por um lado eu acho que o Chico faz muitas concessões de compreensão da comunidade LGBT pra fora, e que às vezes eu acho que eu gostaria de ter essa história um pouco mais apropriada pra gente mesmo, eu entendo o papel que tem, e a gente percebe pela quantidade de leituras que esse livro teve, de dialogar pra fora da comunidade. E isso é um conflito interno que eu tenho, eu nunca sei o que eu quero, o que eu prefiro com relação a isso, o que eu penso, então eu acho que a minha experiência foi pior do que eu vejo agora, né, quando eu li, apesar dele ser muito fluido, ele é um texto assim, ágil, jornalístico, histórias curtas, contadas batidinhas, assim, então no dia que chegou eu li metade do livro, eu li 100 páginas, eu peguei ele lá embaixo na portaria, sentei, comecei a ler, e quando eu vi tava na página 110, é, mas, essas coisas me incomodavam durante a leitura, e eu não sei, e algumas coisas eu fui falando com as pessoas, né, eu li em grupo, e aí algumas coisas eu acho que eu fui entendendo, as escolhas dele, outras eu não entendi, outras eu vi o porquê ele fez, mas não sei se concordo, então eu acho que o livro passou por um processo de que hoje, pra mim, ele é muito mais positivo do que negativo, né, muito mais interessante do que quando eu li mesmo, e até quero ler outros livros do Chico, pra ir organizando na minha cabeça essa forma como ele expõe pro mundo, né, as histórias dele, quero ler, então o livro da Elk Maravilha, quero ler o outro que é de umas travestis, não me lembro o nome agora, mas que só tem e-book ainda, quero conhecer mais a obra do Chico, quero formalizar essa minha ideia sobre os livros, mas eu acho que não dá pra negar a importância que Ricardo e Ivânia tem pra essa, pra esse diálogo pra fora da comunidade LGBT, e também pra esse registro histórico do que é a cena LGBT nos anos 80, 90, nesse trânsito entre São Paulo capital e Araraquara interior, né, que não representa só Araraquara, mas representa as cidades do interior que foram frequentadas por muitos outros, né, que a gente sabe o quanto existe essa migração de pessoas LGBTs para as capitais, não só para um distanciamento da família e a possibilidade de viver nesses espaços, mas também porque é onde essas comunidades acabam se formando, né, então eu acho que é um relato riquíssimo e eu espero ver aí as novas, os novos escritos do Chico e Felipe. Comente aqui embaixo comigo caso vocês tenham tido algum incômodo do tipo, ou caso vocês achem que esses meus incômodos não são muito justificáveis e vocês tenham um porquê, porque de fato eu estou formando a minha opinião e gostaria muito de ouvir vocês. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto para ser aqui na tela, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo isso ajuda muito na divulgação do canal, um beijo e até a próxima.